Já posso ouvir os céus cantando A terra aclama pela sua vinda Minha alma anseia o nosso encontro Ele vem, Ele vem Seus olhos são como de fogo E os Seus cabelos brancos como a neve Eu o verei face a face Ele vem, Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Seus olhos são como de fogo E os Seus cabelos brancos como a neve Eu o verei face a face Ele vem Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Ele vem Com toda a sua glória Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus E os Seus cabelos brancos como a neve Ele vem Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Ele vem Buscar a sua noiva Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem Em Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa skype Hosana nas alturas Hosana ao nosso rei Jerusalém, Jerusalém Canta aí, ó santa, creio Hosana nas alturas Hosana ao nosso rei Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Com toda a sua glória Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto